Bom dia gente, vou mostrar minhas brujas de frio Um bloco de brujas de frio Essa amarela de estrada Essa aqui é um coelhinho Coelhinho, azul marinho Com pompom aqui É pro grudinho Essa aqui tem umas flores Com pedras De bolinha É uma rosa Bebê Aqui é uma brusa Piludinha Cinza Isso é cinza, gente? É um marrom cravo Essa aqui é uma jaqueta Aqui é um cheio de colorido, gente Brusa colorida Gente, aqui é brusa colorida Tem amarelo, colorido Arco-íris Brusa arco-íris Agora eu vou mostrar As... Sim, para vocês As brusas que eu tenho Ai, eu não vou mostrar minha cara não Tá noco feia, gente Beijo, beijo Tchau, bye Lindos Que me segue Beijo Tchau, tchau